Oi, bom dia, tudo bem? Passando aqui pra te convidar pra participar do Clube de Bordada do Ateliê da Clara do mês de agosto de 2021, quer dizer, no próximo mês, a gente vai bordar corações. Eu sei, eu sei que o dia do namorado já passou, no dia do namorado daqui no Canadá é em fevereiro, mas é sempre dia e é sempre tempo da gente estar bordando coraçõezinhos. Então aqui, ó, nesse modelinho, você vai aprender cinco pontos diferentes. A gente tem a correntinha, a gente tem o ponto arroz, a gente tem os nós franceses, a gente tem o ponto cheio, que é um dos meus favoritos, e a gente vai aprender também a fazer o ponto de cesta, que é esse aqui. Então, como é que funciona? Funciona através de assinatura, né, e agora as pessoas que estão no Brasil podem pagar em real, através de PIX, transferência bancária, custa 20, 20 reais, e te dá direito. O que você vai receber? Você vai receber o desenho do mês, e no mês de agosto a gente vai ter três aulas, que é no sábado de manhã, eu explicando em português como é que a gente borda esse modelinho aqui, tá bom? Então, então tá, é isso que eu queria fazer hoje, te convidar, as inscrições estão abertas até o dia 28 de julho. E se você tiver alguma dúvida sobre como participar, escreve aqui nos comentários, e eu respondo tudinho depois, tá bom? Um grande beijo pra você e boa semana. Te vejo em agosto. Tchau. Tchau.